Abra os signos com ela, Dani Petrucci. Que delícia você aqui. Você tá bem? Que felicidade tão ótima. Eu também. Muito feliz de te ver. Eu também. E estamos em uma boa semana. Estamos em uma ótima semana. Você voltou, né? No Eclipse. Já chegou estreando, arradando. Eu gostei do Eclipse. Isso muda os nossos signos também, né? Muda tudo, né? Porque é uma energia geral, mas combinada com a nossa energia pessoal pode fazer toda a diferença. Vamos começar então falando com o pessoal do signo de Ares? Vamos sim. O Eclipse é na energia de Ares. E no caso do signo de Ares, além de tudo isso que a gente já falou, eles precisam cuidar um pouquinho das escolhas que eles estão fazendo. Eles têm que pensar um pouquinho mais neles. Então, é incrível falar isso pra um ariano, né? Que sabe o que quer, que faz, acontece. Mas é necessário falar não, não quero. Às vezes não vale a pena investir tanto naquilo que você tá se esforçando demais. Você tem que fazer o que vai dar um retorno que faz bem pra você, o que faz sentido pra você. Então, será uma semana de escolhas. Então, isso significa, assim, se prepara porque você vai precisar escolher, né? E eu falo que a gente veio pra essa terra pra escolher. Então, enfrenta e escolhe. Nem sempre é fácil, mas é importante, né? É, escolher é muito difícil, né? Na verdade. Mas pensem em vocês mesmos. O que faz bem pra você? E aí você escolhe. Temos uma carta? Temos uma carta. Para os aniversariantes. Arianos que estão muitos no inferno astral essa semana, né? Um pouquinho, né? Nós temos a carta do louco, seria o louco, mas ela é a tola, porque é um baralho de menininhas. É lindo esse baralho. E aqui vem falando, precisa ser mais leve. Não adianta. Tem que ser mais calma, mais tranquila, mais calmo, mais tranquilo. E confiar um pouquinho mais na sua reza, na sua oração diária, em você, nas suas atitudes, que as coisas vão fluir. Precisa ser um pouco mais leve e confiar no caminho que você tá traçando. Porque tá faltando um pouquinho de confiança também. Não será uma semana tão fácil assim, né? Mas uma semana que... Boa. Boas sementes serão plantadas. Exato. Escolher é sempre bom, gente. Já escolhe, já resolve, entendeu? É isso. Signo de touro. Signo de touro, nós estamos com uma energia de confiar em si mesma e ter bons pensamentos para que o bom chegue a você. Então, pode ser que os taurinos estejam muito sobrecarregados, cansados por algum motivo. E isso acaba sobrecarregando, né? Então, é necessário que você atraia o bem, o bom para a sua vida. Bons pensamentos, boas palavras. Pessoas que você anda junto. Não tá te fazendo bem, meu bem? Beijo outro. Chega dessa coisa de... Ai, mas a minha amiga... Gente, não tá fazendo bem? Fala, ai, semana que vem. Eu tô atribulada essa semana, não dá pra gente conversar. Isso chama maturidade, né? Gente, exatamente. E você não tá brigando, não tá rompendo. Você só tá pedindo um tempo pra você. Pense em você, cuida de você. Porque nas próximas semanas, boas coisas virão se você conseguir passar por essa etapa de cuidar de si mesma. Amor próprio. Porque não é tão fácil. Vamos pra carta. A carta... Tão linda esse baralho, né? Olha isso, gente. E será necessário equilíbrio. Equilíbrio. A carta já diz tudo. Já diz tudo, não é? Maravilhosa. Maravilhosa. Equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vai devagarzinho, vai na sua toada, vai no seu tempo, que vai ficar tudo bem. Não é no tempo do outro, é no seu tempo. Razão e emoção, tenta equilibrar. Na dúvida, vai pela razão. Porque como tá numa semana meio de energias fortes, a racionalidade pode ajudar bastante. Mas o meio do caminho vai ser sua resposta pra tudo. Ótima semana pra você. Segunda de gêmeos. Gêmeos, a semana é... Concentre no que você quer fazer. Concentre nos seus objetivos. Mas quais são os seus objetivos? Você precisa traçar um plano, uma estratégia, um lugar que você quer chegar. Senão não vai dar certo. Porque vai ser uma semana de grandes nuances pra gêmeos. Mas fala que a realização de sonhos está muito próxima. Então assim, pra você que tá buscando alguma coisa, em qualquer segmento que seja, é o momento de você alcançar. Mas pra isso você precisa ter foco. Eu costumo brincar, você não pode ser cego e nem distraído. Porque às vezes passa na sua cara e você não percebe. Não sei se você conhece aquele ditado que fala, a sorte bateu na minha porta, mas eu tava no jardim procurando um trevo de quatro folhas. Então preste atenção ao seu redor também. E aceite que você merece o melhor também. E eu gosto de outro ditado também. Se você não sabe onde você quer chegar, né? Qualquer lugar serve. E às vezes esse lugar não é o que você queria, mas você não soube escolher. Exatamente. Mas pelo menos andou, né? Sim. Porque como dizem, o pé pra frente, né? Então você tem que caminhar, caminha. E presta atenção no caminho. Carta para os geminianos. Carta para os geminianos, nós temos a carta da estrela. Ah, e a minha carta favorita do baralho. Eu gosto demais. Eu brinco que é assim, ó. Chegou a luz no fim do túnel. Chegou a sua hora de brilhar. Chegou a hora das pessoas notarem você. A sua grande força é a sua grande luz. Então continua que já deu certo. Vai brilhar. É uma carta super positiva, é essa? Maravilhosa, ela é linda. Uma ótima semana pra nós, geminianos. Vamos agora para o signo de câncer. Câncer, essa semana está assim. Está mais para o lado material, no aspecto de precisa deixar as coisas fluírem. O quanto de segurança você precisa na sua vida? O quanto de segurança financeira você precisa na sua vida? O quanto de segurança nos seus relacionamentos? Porque esse excesso de, não, mas eu preciso, né? Porque vai que não dá, vai que... Isso está deixando você até doente. Então precisa deixar as coisas fluírem um pouquinho mais. O que a gente controla, a gente pode tentar resolver. O que a gente controla não adianta. Então segura um pouquinho essa questão de eu preciso... Não, eu preciso ganhar dinheiro, porque senão... Como que vai ser mês que vem? Daqui a três anos? Ah, eu não sei se meu relacionamento... Ah, eu não sei, eu tenho meio dúvida com meu namorado, com meu marido, com a minha esposa. Para um pouco. Deixa a vida te levar um pouquinho. Não precisa de tanta segurança assim. Segurança é bom, mas a necessidade, essa busca incessante pode deixar você em maus lençóis. Então olhar no hoje, né? Olhar no hoje, foque no agora. No presente. Exatamente. Carta. Vamos lá, mentalize daí. A carta do carro. Olha, gente, é impressionante a conexão das cartas com a sua fala, Dani. A carta do carro diz... Vamos imaginar que a sua vida é o carro, os segmentos da sua vida são os pneus e você é o volante. Você virar para a direita, ele vai para a direita, se virar para a esquerda, vai para a esquerda. Você é a rainha da sua vida, você é o rei da sua vida. Então, liga esse seu carro e vá em direção ao que você realmente deseja, porque é chegada a sua hora. O que você controla aqui é o volante, vai dirigindo e segue e confia no seu caminho. Confia no seu veículo. Confia no seu carro, que você vai chegar lá. Vamos falar agora com o pessoal do signo de leão. Gente, signo de leão está incrível, presta atenção, amo vocês, mas essa é uma semana de buscar a paz interior. É semana de ser pacífico, não que o leonino seja, mas é que o leonino é fogo, né? Sim. É fogo, é delícia, é aquela coisa. É o rei da selva. Ele chega, só chegando, né? Mas é momento de buscar a sua paz interior. Quando a gente encontra a nossa paz, o resto é só o resto. A opinião do outro é a opinião do outro, porque a paz está aqui dentro. Ninguém vai mexer no que eu construí. Então, é uma semana de ser pacífico. Então, dá aquela respirada, aquela meditada antes de sair de casa. Alguém te incomodou, você fala, vai fazer terapia, querida. Me deixa. Estou em paz, na minha paz interior. E segue que no fim da semana você vai falar, ô Dani, obrigada. Nossa, e esse é o melhor estado, né? Quando a gente consegue estar em paz e olhar ao redor e nada abalar... É lindo. A gente chega no fim do dia e fala, nossa, arrazei. Arrazei. Vamos de carta. Vamos. A sacerdotisa. Olha que lindona. Linda. E é também conectado com o que a gente falou. A sacerdotisa vem dizendo, ela está olhando aqui uma bola de cristal, né? Ela está dizendo assim, você sabe o que é melhor para você. Você busca fora o que está dentro. Amiga, o que eu... Você já sabe a resposta. Ah, mas eu queria ver no tarot. Você já sabe a resposta. Você sabe o que é melhor para você. É a intuição, então? Com certeza. E se você está em paz, segue mesmo a intuição. A intuição não é bom seguir quando você está em conflito. Porque às vezes pode ser... Não ser a sua intuição. Mas quando você está em paz, segue mesmo a sua intuição. Porque toda a sua fortaleza é você mesma. E toda a sabedoria está dentro de você. É onde mora a luz, né? É a parte acesa da carta. Reparem só. É bem bonito, né? É bem bonito isso. A carta é escura e onde mora a luz é a sua intuição. Signo de virgem. Virgem é uma semana de ousadia. É uma semana de... O que vier, você tem que olhar para qualquer desafio que aparecer na sua frente e você vai falar, eu vou superar. Com certeza isso eu consigo. Ai, mas não, eu consigo. Então, é aquela coisa do... Aquela frase do... Só por hoje? Então, você vai acordar e vai falar, só por hoje isso não vai me tirar do sério. Só por hoje eu vou na academia com a força do ódio mesmo, mas eu vou. Só por hoje eu não vou fazer isso. Só por hoje eu vou fazer isso. Esse só por hoje faz todos os dias da semana. A vida vai fluir para você. Metas possíveis, né? Exato. E celebrações. Às vezes a gente coloca metas tão difíceis só para gerar frustração. É isso. Se são possíveis, você sempre tem grandes conquistas. E é muito importante a gente... Isso que você fala é perfeito. Qual é a sua meta? Ela está baseada nas suas amigas do Instagram, na vida que você quer ter ou a vida que você tem? É isso. E celebre. Ah, eu estou de dieta, parei de tomar refrigerante. Celebra. É uma vitória. Com certeza. Celebre as pequenas vitórias, porque você vai superar tudo. Então, se você passar por qualquer dificuldade, lembra, você é capaz de superar tudo isso nessa semana. E essa carta aqui é para você? A lua. A lua é a carta que fala. Não se iluda. Trabalhe com o agora. Trabalhe com a verdade. Mas essa é a carta da autossabotagem. Então, fala o quê? Não se autossabote. Acredite na sua cabeça e em você. O que o outro fala é problema do outro. Saiu da boca do outro? Não é problema seu. As pessoas não têm que decidir o que é melhor para você. As pessoas têm que te respeitar. E também, se você não quer respeitar, está tudo bem. Cada um no seu quadrado, mas segue o seu caminho. E cuidado com a autossabotagem, que essa é a carta. Infelizmente. E tenha uma ótima semana, acreditando que vai dar certo. Já deu certo. Já deu. Estamos agora no signo de Libra. Signo de Libra, nós vamos falar sobre a clareza das situações. Tudo o que você precisa entender e descobrir, será revelado essa semana. Nossa, que semana intensa. Maravilhosa. Maravilhosa. A frase é, tem um problema, será límpido na sua frente a solução dele. Uma dica, seja a solução dos seus problemas também. Então, assim, eu quero que tudo seja tranquilo. Seja tranquilo, leva a semana numa boa. Mas é uma semana de resoluções positivas para o signo. Então, ai, Dani, eu estou com um problema? Vai resolver em seu benefício. Mas você tem que manter também a sua caminhada em direção ao que você deseja. E aproveitar essa energia. Não é sempre que ela cai no nosso colo, né? Nossa, e está maravilhosa. Porque, assim, a palavra é clareza. Tudo será claro para você. Sentimentos, pessoas. E, assim, não é, a pessoa caiu a máscara. A gente está tudo bem. Todo mundo erra e acerta. Não foi muito legal? Só se afasta um pouco. Não precisa brigar, romper. Quanto menos você brigar com as pessoas, melhor. Mas é importante você enxergar, olhar, olha ao seu redor e confie no que você está vendo e sentindo. Porque tudo se resolverá. Carta para os Librianos. Carta para os Librianos. A carta, tinha que ser, a carta da torre, gente. A carta da torre fala sobre resistência. A carta da torre é uma carta meio que temida porque ela vem para te tirar da zona de conforto. Então, isso mostra que algumas revelações podem te tirar da zona de conforto. Podem te deixar um pouco chateada ou meio desconfortável. Mas lembre dessa carta que a sua base é sólida. Você é resistência. Você é força. Isso veio para melhorar. Tudo que vem, entre aspas, de ruim é para melhorar. Não existe coisa ruim porque tudo leva a gente para o alto, para cima. Então, já deu certo. Confia em você e confia na vida, né? O que está vindo é o melhor. Não, e zona de conforto é confortável. Mas, às vezes, não tem movimento, né? Então, é aquela sacudida que a vida pede. É isso. E, às vezes, essa coisa do eclipse da escuridão, às vezes a gente tem que chegar lá para acordar. Senão, não acorda. Mas é uma semana muito boa. Eu gosto da verdade. Gostamos. Não é? Muito bom. Signo de escorpião. Signo de escorpião está falando sobre você parar de se culpar. Eu sou de escorpião. E para você fugir da opressão, da manipulação, da culpa, você faz o melhor que você pode fazer. Então, continue fazendo o seu melhor e está tudo bem. É uma semana em que você vai refletir sobre algumas coisas que você fez e você, às vezes, pode falar Ah, nossa, podia ter sido um pouco melhor. Nossa, eu fui meio grosseira. Nossa, está meio... E também a energia que está rondando o escorpião é uma energia de gente tentando manipular um pouquinho, sabe? Nossa, mas você está tão linda. Mas é maquiagem, né? Sabe aquela coisa? Aquele elogio que não é elogio, né? Que nunca é. Você fala, querida, não, eu sou linda mesmo. É uma maquiagem que está aqui estragando. Então, é isso, se coloque no seu lugar de direito, não no lugar que te colocaram. Você vai para o lugar que você quer ir, que faz parte do que você é. E com isso, você vai deixar, já foi dito na semana passada e nessa, continua dizendo, você vai deixar pesos extras para trás. Isso é bom. Você vai ter que começar a ficar para trás. Caminhar mais leve, né? Mais leve e no seu lugar de direito e não no lugar que querem te colocar. Isso é muito importante, aquela coisa do, ah, eu te ajudo hoje. Aí vira a sua obrigação. Não, gente, eu só ajudei hoje, não é me obrigar. Você fala, não, a família briga com você. Não, espera aí, vamos deixar as coisas claras. A semana, acho que para todos os signos, traz metas complexas, né? Que são desconfortáveis muitas vezes, mas se a gente consegue ultrapassar, o saldo é muito positivo. Totalmente. E é sobre isso a vida. A gente está aqui para isso. Então, vamos que vamos, sabe? Que bom que o oráculo está falando. Eu já ouvi tudo disso aqui, gente. Você está no canal, assiste e lembre do seu poder e vai. Porque chega no final da semana, você fala, cara, é isso. Superei. Aconteceu um negócio, você fala, eu vou conseguir. O tarô já avisou. Vamos de carta. A carta, a carta do diabo. A carta do diabo, ela vem falando o quê? Não entre em tentações. Não caia em tentações. Você está vendo que ele está aqui no ouvidinho, né? Já está em cima da criançada. Falando, então, não caia em tentações. Se alguma coisa está te fazendo mal, deixa de lado um pouquinho, sabe? Silencia lá a rede social, dá uma respirada, sai um pouquinho do que está te incomodando. Essa carta, nesse momento, vem dizendo que aquela energia que está ao redor pode não ser muito positiva. Mas se você entendeu que não te fez bem, opa, não quero. E já vai limitando, já vai falando, não, aqui, essa semana eu estou nesse quadrado aqui e ninguém vai entrar. Não vou deixar ninguém falar na minha orelha. Ninguém falar na minha orelha, de jeito nenhum. Vamos para o signo de Sagitário. Sagitário vai ser muito legal também, eles vão me amar. Mas é uma semana assim. Cuidado com as expectativas. Grande parte das coisas, das questões da nossa vida, elas se transformam em decepção só porque a gente criou uma expectativa muito grande daquilo. E essa é a semana da expectativa para o Sagitariano. Eles estão tipo, nossa, então é. Agora, calma, vai devagar. Eu não estou falando para você não ficar feliz com uma conquista que está para chegar, com algo que vai chegar. Só segura um pouquinho a emoção. Não crie tantas expectativas. É isso. Espera chegar para comemorar. É isso. Olha o seu agora, sabe? Aquela coisa do... Mas você criou essa expectativa, eu não te falei nada. É uma frase bem dolorida, mas ela é real. Então, você está com uma expectativa? Ótimo. Da onde ela surgiu? De algo real? Tipo, realmente me falaram que amanhã eu vou assinar a minha promoção ou eu estou achando? Porque estão me tratando bem na empresa, então eu acho que... Sabe, a pessoa me ligou, acho que vai dar namoro. Não, dá uma respiradinha porque você vai receber muitos frutos positivos, mas você precisa valorizar esses frutos que estão chegando. Se a expectativa estiver lá em cima, como que a gente faz? E é de novo de comemorar as pequenas vitórias, né? É isso. As metas possíveis? As metas possíveis e valorizar a gratidão do que você tem. Porque às vezes não é aquela promoção, mas é uma promoção. Você foi visto, só que você estava com a expectativa lá, na hora que vem você fala... Só aquela... Só isso? Aquele sorrisinho tipo... Obrigada, querida. Ai, que legal. Ai, não valorizou. E o negócio super legal, mas por quê? Achou que... Então tem que dar uma segurada na emoção. Vamos de carta. A carta é da força. Força. A carta da força é o seguinte, gente. Ela fala justamente... Tá vendo que a moça tá com um dragão, ou com um dragão, com um leão, a louca. E ela é amiga do leão. Então ela não mata o leão por dia. Ela é amiga dos leões dela em cada dia. E aqui ela não tá forçando a barra com ele. Ela lida de forma inteligente, né? Exatamente, de forma inteligente. Então a força é não force a barra com nada. Se não tá fluindo daquilo lá que você quer, respira. Talvez não seja o momento. Espera a semana que vem, talvez. Mas assim... Ai, eu tentei uma vez, não deu? Tenta duas, tenta três, pode ser. Mas essa semana, tentou uma, não deu, respira. Pro Sagitariano tem que ser assim. A carta da força é justamente isso. Não força. E aí semana que vem a energia muda, né? Então é só ter um pouquinho de paciência. É isso. Vamos para o signo de Capricórnio. Capricórnio terá uma semana de libertações íntimas, internas, espirituais, energéticas. Vai ser uma semana onde todos os capricornianos vão conseguir refazer o mundo interior deles. Vai ser uma semana em que eles vão renascer. Eles vão ficar revigorados com todos os acontecimentos da vida deles. Mas tudo isso vai estar falando de quem eles são de verdade. Então eles vão mudar a forma deles de pensar em algumas questões. Então é aquela coisa do tipo, ah, eu não mudo de opinião. Essa semana talvez seja necessário. É uma reforma íntima. É uma libertação. E você vai entender que você nem percebeu que você estava precisando de se libertar disso. Então se tem algo precisando sair, deixe sair. Fale para quem você ama que você ama. Fale para quem você está um pouco desconfortável com uma situação. Fale para ela. Ela precisa saber, não horizontalmente. É vertical, né? Oi, tudo bem? Me desculpa, eu amo você. Coloca amor na sua palavra, mas fala. Olha, não foi legal o que você fez. Continuo te amando, te respeitando. Mas para mim ficou machucado. Resolva as coisas. Porque senão você vai ficar entulhando um monte de sentimentos, um monte de bobeira na cabeça. E você vai acabar a semana extremamente sobrecarregada. E carrega isso para a vida, né? Porque falar é melhor do que esperar que o outro imagine o que você está sentindo. Gente, é claro, né? Imaginar é péssimo. Total. Porque cada um tem uma régua aí. Como é que você não sabia que eu estava chateada? Você não falou, querida? Pronto, é isso, gente. Fale. É isso mesmo. Fale. E temos uma carta também para o signo de Capricórnio. Capricórnio é o mago. O mago, ele tem todos os instrumentos aí, todos os naipes do baralho na mesa dele. Então, o que ele diz? Toda magia, tudo que você precisa, está na sua mão. Olha a mão dele aí. Ele está movimentando tudo. Então, diz assim, chegou a hora de você confiar na sua energia. Mas tudo que você precisa está dentro de você. Então, mas eu tenho medo de conversar com ele. Vai que ele fica bravo. Não vai ficar. Se ele gosta de você, não vai ficar. E assim, não é seu isso. Você está guardando coisa que não é sua. Alguém fez algo e você está se sentindo mal, bota para fora. Conversa. Fala para a pessoa que você ama ela. A vida é uma só. A vida é muito curta. Fala, eu te amo, eu gosto da sua presença. A gente briga, se mata, mas a gente se ama. Não importa. Bota isso para fora. E Capricórnio não é complexo, né? Eles são mais fechadinhos, mais cuidadosos. É uma semana de mexer nessa terra aí. Dani, o seu horóscopo é tão gostoso. Porque a gente aprende com qualquer signo, né? Porque tudo que você está falando, eu acho que vale para todo mundo. Ah, que bom. Eu tenho que levar, sabia? Com certeza. Por isso que é legal acompanhar todo o horóscopo, mesmo que tenha passado o seu signo, porque tem sempre alguma mensagem que encaixa na gente. É verdade, muito obrigada. De nada. Signo de aquário. Aquário. Desculpa. Imagina. E tem vários elogios para você também aqui no Arrubagazeta Mulheres. Pode mandar aqui elogios. Sempre é bem-vindo. Você quer mais água, Dani? Imagina. Fica tranquila. Você sabe que antes de sair de licença maternidade, isso também aconteceu? Sim. Aconteceu. Como ela chama? Esqueci o nome dela. Mas aconteceu nesse mesmo lugar aqui. Um engasgo. Faz parte. Aí, ó. Mas tudo bem. Está tudo certo. É que eu ia falar de aquário. Vocês vão ficar bravos comigo. Mas vamos lá. Você precisa de um minutinho. Está tudo certo. Rolou. Rolou? Rolou. Aquarianos. Estou de olho em vocês. Pronto. Até se emocionou para dar esse recado para você, aquariano. Foi mesmo. Mas deu tudo certo. Gente, né? Cuidem da saúde, entendeu? Tomem água, tempo seco. Está seco. Mas vamos lá. Aquarianos, faça uma coisa de cada vez. Por exemplo, respirar e falar e tomar água, entendeu? Mas é isso. Faça uma coisa de cada vez. Muitas coisas vão acontecer com você essa semana. Muitas coisas que você vai poder resolver. Muitas oportunidades virão. Mas você vai querer abraçar o mundo. Não abrace. Faça uma coisa de cada vez. E pode parecer um conselho bobo. Mas não é. Porque na hora que você está no furdunço, você fala, gente, eu tenho uma oportunidade de trabalho aqui, mas eu estou bem onde eu estou. O que eu faço? Às vezes vale você ficar. Não abraça tudo. Ah, eu estou aqui começando um namoro, engatando um negocinho. Ah, mas esse cara sempre foi meu sonho. Então pode ser que te confunda um pouco. Então assim, quais são as suas prioridades? O que está aparecendo para você? Lista e fala, bom, isso aqui não é tão prioridade. Isso é, faça uma coisa de cada vez. Não abraça o mundo. Não tente ajudar no trabalho, a sua mãe, o seu pai, a sua melhor amiga. Querer estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Desacelera, vai devagar. Você não vai estar em lugar nenhum, né? Querer estar em 10 lugares ao mesmo tempo. Faça com que você esteja... Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você não vai se entregar em lugar nenhum, vai ficar a desejar nos lugares que você está passando. Então não. Faça uma coisa de cada vez. Quer ajudar a sua mãe? Ajuda a sua mãe. Quer ajudar a sua amiga? Ajuda... Você não precisa ser a, nossa, a benfeitora do mundo, o benfeitor do mundo. Não há necessidade. Você tem que fazer bem para você. Para você, assim, fazer bem para os outros. Mas devagarzinho. Temos carta para você, Aquariano. A roda da fortuna. Aqui mostra que algumas coisas que acontecem na nossa vida, como essa roda que está aí, ela vai girar. Então horas você está em cima, horas você está embaixo dessa roda da vida. Está tudo bem. Se você não está num bom momento, entenda que em breve você estará bem no alto dessa roda. E está tudo bem. Está tudo bem você estar num momento meio mais ou menos. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso parar. Que eu preciso olhar para mim. Que eu preciso fazer uma coisa de cada vez. Você está se sobrecarregando, você está com um monte de coisa e não está fazendo nada direito. Então essa roda fala, a vida não pode parar. A nossa roda da vida, ela não pode parar. E nada é permanente, né? Nada é permanente. Nem a alegria, nem a tristeza. Por isso que a gente tem que aproveitar também os bons momentos, porque eles também passam. É isso, é isso. A coisa ruim passa, passa. Passa. E a boa, também. Então aproveite o momento, faça uma coisa de cada vez que vai ficar tudo bem. Vamos encerrar o nosso horóscopo com o signo de peixes. Signo de peixes, está maravilhoso. A semana do signo de peixes é, lute com o inimigo correto. Porque às vezes o pisciano está lutando contra ele mesmo e ele não percebe. Então ele precisa acalmar um pouquinho as emoções dele e deixar a racionalidade falar na frente. Às vezes ele está atropelando as coisas. Às vezes está um pouco sem paciência. A pessoa, sabe o tio do pavê, é pavê ou é para comer, do Natal? Você vai sentar na sua mesa de Natal, o que ele vai falar? Oh, é pavê ou é para comer, você já sabe. Por que você está incomodada que ele está fazendo a piada? É isso que ele faz. Sim. Então o mentiroso vai mentir. A pessoa que trata mal os outros vai tratar mal. É isso que as pessoas são. E você precisa entender que é isso a vida. Você não pode fazer, infelizmente, mudar... As pessoas mudam quando elas querem mudar. Você pode fazer o quê? Mudar a sua reação diante disso. E você tem que parar de lutar contra quem você é. Você é maravilhosa, você é poderosa. Só que você tem que seguir o seu coração. Enquanto você tentar entrar no molde do que as pessoas querem, principalmente um pisciano que é livre, que é aquela coisa deliciosa, você não vai ficar feliz. Então, se você não está feliz, é porque você está levando uma vida que você não quer. Você que tem que mudar. É exato. E como você vai conseguir mudar? Como você vai começar essa mudança? Seja com o cabelo, com uma página na internet, com um... Falar algo para alguém, pedir uma ajuda, se olhar no espelho e ver o quanto você é importante. Então, não lute contra quem você é. E quando você precisar lutar, entre aspas, né? Contra alguém que está aí ao seu redor, que está te incomodando, tenha calma, tranquilidade. Mas sempre lembre que todo mundo está aqui numa batalha. E quando você for falar isso com as pessoas, entenda quem ela é. Porque às vezes a pessoa está apontando o dedo, falando um monte para você, ela está falando de quem? Dela. A palavra está na boca do outro, não está na sua. E aí, lide melhor com isso e não leve tanto as coisas para o pessoal. E temos uma carta para você, pisciano. Carta do pisciano, a carta dos amantes, dizendo, neste caso, falando, confie em pessoas que estão ao seu redor, pessoas que estendem a mão de verdade, aquela pessoa que esteve do seu lado a vida inteira, aquela amiga querida, aquela pessoa da família que sempre olha e fala, vem cá, eu te ajudo, vamos viajar, uma pessoa que te faz bem, pegue a mão dessa amiga e flua, porque isso realmente vai fazer a diferença na sua vida. Ter apoio é muito importante. Sem dúvida alguma. E tenha uma ótima semana para nós todos. E tenha uma ótima semana.